Se de repente eu te ligar, pensando em querer te ver É só aceitar que eu faço acontecer Mas se caso to negar, uma chance vai perder Você só virá mudar e de nunca mais sofrer Mas se você aceitar, tu não vai se arrepender Só pensa e aceita Pensa e aceita se quer É, 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 eu vou te pegar, mulher, eu vou te pegar Mas me te fazer, mulher, não dora nem lugar Se de repente eu te ligar, pensando em querer te ver É só aceitar que eu faço acontecer Mas se caso to negar, uma chance vai perder Você só virá mudar e de nunca mais sofrer Mas se você aceitar, tu não vai se arrepender Só pensa e aceita Pensa e aceita se quer É, é, eu vou te pegar, mulher, eu vou te pegar Mas me te fazer, mulher, não dora nem lugar Se de repente eu te ligar, pensando em querer te ver É só aceitar que eu faço acontecer Mas se caso to negar, uma chance vai perder Você só virá mudar e de nunca mais sofrer Mas se você aceitar, tu não vai se arrepender Só pensa e aceita Pensa e aceita se quer É, é, eu vou te pegar, mulher, eu vou te pegar Mas me te fazer, mulher, não dora nem lugar Mas me te fazer, mulher, eu vou te pegar Mas te fazer, mulher, eu vou te pegar Mas me te fazer, mulher, eu vou te pegar